Então entendeu tudo o que tem que fazer quando o Diego vier? Não, Celina, não sei do que está falando. Mas eu sei, do Miguel. Você sempre gostou do Miguel, não é verdade? Você mostrava tanto ódio só pra, só pra fingir que não tinha problema algum. Isso é repente, quando nós igualos demais. Pode vir, pode bater. Me solta, não toque em mim. Tô falando com você. Me solta. O que você tem? Você perdeu o juízo? 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 Você vive por mim e nunca me deixou atrás. Mas você sabe que a vezes eu sou só medo. Você perdeu o juízo? Eu perdeu.